Toda noite, às nove horas mais ou menos Eu me sinto naqueles braços tão pequenos Eu a vejo usando apenas roupas íntimas Em meus anseios me perco inteiro em devaneio Cada noite a vejo sempre mais bonita E a minha sede por seu amor é infinita Eu fico parado em frente à vitrine Enquanto meu sonho e ilusão não defini Na calçada morrendo de amor comparando assim O seu corpo com o corpo bonito desse manequim Fico nervoso Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura E de paixão Como um anjo Encanto, sedição, doce e aventura Hum, que loucura Você desagrou santo no meu coração Linda menina Com o olhar inocente, malícia E a desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo, vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não queira abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser só um, você e eu Linda menina Com o olhar inocente, malícia Desenho e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo, vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não queira abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser só um, você e eu A luz do sol tá me acordando Não vai embora, não vai embora Sim, ai, ai, amando A luz do sol tá me acordando É a luz do sol tá me acordando Não vai embora, não vai embora Não vai embora ч consiga a luz do sol tá me acordando Você e eu